Em uma das mais belas paisagens do reino de Scott Posh, Sir Prince descansa tranquilamente em sua casa de veraneio. Contudo, ele não sabe que Jerry, o camareiro afeminado, prepara um ataque feroz contra Sir Prince para sequestrar a casa e eles lutarão ferozmente para fugir das garras do vulto assassino. Mas eis que das profundezas surge Sir White! Ah, meu avanço não é bom, foi caro pra caralho! E eles lutam o duelo final! O Boto, prepara-se! O Boto, prepara-se! Para atacar! Mas Sir White, num momento de culpa, pelo amor de Sir Prince, resolve molhar a câmera inteira! Eu tô com essa mesma coisa.